em suas presenças nos postos de habilitação. A presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera aprovada e solicita aos senhores deputados que subscrevam. Presente, reunião se destina a receber, discutir e votar proposições desta comissão. A presidência passa a terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de proposições desta comissão. Sobre a mesa, requerimento dos deputados Cássio Soares, João Mangarani e Celis Laviola, que requerem, de uma forma regimental, seja realizada audiência de convidados conjunta com a Comissão de Administração Pública e a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para debater o projeto de lei nº 5.429, barra 2018, que autoriza o Estado a assumir o passivo financeiro das fundações de ensino superior associadas à Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que eu aprovo e eu mando como se encontra. Senhores deputados e senhoras deputadas, que eu aprovo e eu mando como se encontra. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares, senhoras e senhores parlamentares, convoco os deputados, membros da comissão, para a próxima reunião ordinária de amanhã, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos.